Olá, empresários do grupo, diretamente aqui da Bahia, eu e Leone, e muito grato a gente estar aqui pelas palavras do Jorge e da Simone, realmente é isso que nós estamos. Estamos muito felizes, claro, por estar aqui na viagem, uma viagem pela Emue, estamos aqui na Bahia, um resort incrível, na verdade, só quem está nessas viagens para entender o que é um hotel, se eu daria seis estrelas, é aqui que a gente está vivendo, muitos reconhecimentos aqui, e a gente vem para cá, e muitas pessoas, pergunto para as pessoas aqui do hotel, eles perguntam se a gente vem para cá, às vezes, se a gente vem aqui para treinamento, e o que eles falam, Leone, o que a gente fala? Não, pessoal, a gente vem aqui totalmente para se divertir, a empresa dá quatro dias, quatro noites, totalmente para diversão, para lazer mesmo, e isso, olha só, a gente fez visitação aqui no Pelourinho, acompanhado com o guia, com segurança, a gente foi vários lugares, fazer passeio também, as piscinas, o mar, tudo, tudo free, tudo que a gente consumia aqui é totalmente free para o empresário e para o cotitular também, e é fenomenal, só quem vive e quem participa de uma viagem, Emue, para entender, para saber o que é, como a gente é tratado aqui. Isso mesmo, e a viagem não é sorteio, minha gente, é ganhou, é sua, pronto, você ganha a viagem, literalmente, para vir desfrutar, Emue nem devolve o dinheiro, porque ela quer que a gente viva essa experiência, para ter uma ideia, ela fechou aqui o hotel do Iberostar, prêmio para todos os empresários, dá quase dois mil empresários Emues que estão aqui, e tudo exclusivo, ela fechou tudo isso daqui, decorou tudo para nós, para a gente poder estar usufruindo com maior amor e carinha, e o que nós vimos hoje, agora acabamos de sair do evento, como o Jorge e o Simone falaram, está vindo muitas coisas boas, e qualificações, bronzes, bronzes foi o que foi falado, mini bronze, bronze inicial, e por aí vai, consultor. Porque o bronze consultor hoje ganha viagem, olha só, a gente acabou de reconhecer aqui no grupo o nosso casal do empresário espetacular de Capanema, nossos amigos e compadres, Adriana e Leandra, que bateram a meta e vão viajar em abril, para Atibaia, São Paulo, no resort também, e a gente quer passar um recado aqui, todos que estão nesse grupo também podem conquistar essa viagem, temos até agosto para bater meta, para conquistar essa viagem. 4 mil pontos, fazendo bronze consultor, já vai viajar. Na nossa época, não tinha isso, gente, não tinha, começava a viajar só a partir de platina, e agora, com 15% já está ganhando viagem também. Então, assim, vale muito a pena, muito, muito a pena. Hoje nós tivemos muito reconhecimento, como a Jorge e o Simone comentaram aqui, de Honduras, um país com 10 milhões de habitantes, e o nosso país com mais de 200 mil habitantes, olha o que temos aqui para fazer, para construir. E realmente estamos na melhor empresa, há mais de 64 anos no mercado, e estamos juntos. exatamente, qualquer dúvida, nos chame, chama a pessoa que te cadastrou, o líder acima e tal, para a gente poder estar direcionando, tirando dúvidas e tal, para a gente poder estar comemorando as próximas viagens, todos juntos, beleza? Nos vemos por aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!